Agora o Copatinho vai desafiar aqui Quem quiser desafiar o Cocotinho tá aqui Ele vai ter uma coisa nova que tem mil reais Dez dólares aí o Copatinho O Copatinho tem dez dólares vai tomar cru Quem quiser desafiar entra aí Arroua o Cocotinho O Cocotinho tem que desafiar qualquer pessoa Se garante Quebra aí Cocotinho, quebra aí Quebra aí, olha isso Vai tomar aí cru Ótico, olha Primeiro aqui Tão vendo, né Careca top moda tá Top moda, careca Puxa aqui Vai um Espera aí, vai Oita Não, vou arruxar mesmo O desafio tá lançando aí Quem quiser desafiar o Cocotinho Quem desafia o Cocotinho Careca top moda pode vir aqui Tá aí menino É Vou arrochar menino Arroja, arroja Bora 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 Já foi três O Cocotinho bebe até a cartela toda Se ele brincar com o Cocotinho Tá aí, tá aí Bora Vamos lá, é ovo cru aí menino Tem que ficar de frente pra câmera Bora, pô É 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 Vou botar os fatos pra fora Tô Tá aí Ô, vem Hahahaha 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 Pfff Pfff É rapaz, acho que esse daqui vai ver Vai entrar mais Vai entrar mais Vai entrar com gol de Hahahaha Hahahaha Jota lá meu Hahahaha 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 Dez ovos, falta só quatro Só falta quatro, Hélito Eu vou arrochar Cocotinha aqui Só falta quatro, Hélito, vai arrasar, pô, bora O Cocotinha compra Só falta quatro, pô, bora Rapaz, eu tô me mijando aqui de sorrir Eita Só falta dois, velho Eita Eu vou perguntar o teu produtor, vou dar o teu produtor, hein O teu produtor, velho Arroba, Cocotinha O Cocotinha aqui É Arroba, tá Bora, Cocotinha Desafiando aqui Agora falta só um, Hélito Rapaz, o Cocotinha arrombou, foi dez ovos, vem cru, pô Eu tomei a cartela toda E duvidar Naquele dia, eu ia beber, era cem litro d'água Viu? Eu ia beber, era cem litro d'água Arroba, vou dar o bebê Arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba 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 Aqui, pessoal, é uma produção toda comigo aqui, ó Achando graça Sorrindo da palhaçada do Cocotinha Careca top moda Arroba Todo estiloso aqui Todo cocotão Comendo ovo Olha aí, ele está se mijando de sorrir ali Último Olha aí, Cocotinha desafiou Quem quiser desafiar o Cocotinha está aqui, menino Tomou dez ovos cru, menino Agora, o mundo arrebentou ele